T7, T7+, e T7i. Afinal, qual a diferença entre essas câmeras que estão no mercado e que estão confundindo muita gente? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo para você que está iniciando no mundo do audiovisual. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar então sobre esta pequena confusão que existe aí no mercado de câmeras DSLR da Canon, onde você encontra para comprar no mercado brasileiro as câmeras Canon T7, em conta para comprar também a Canon T7+, ou T7+, e você também tem a Canon T7i. E a confusão é tão grande que muita gente acha que a Canon T7+, é a mesma coisa que a Canon T7i, e acaba comprando então a T7+, achando que está comprando uma T7i, o que gera bastante confusão. Há também aí muita confusão, o pessoal fica muito na dúvida entre a T7 e a T7+, qual a diferença entre elas. Enfim, é bastante difícil para quem não conhece bem o mercado de câmeras DSLR, saber a diferença entre T7, T7+, e T7i. Mas pode ficar despreocupado que, após o final desse vídeo, você vai ficar sabendo exatamente a diferença entre essas câmeras e vai poder comprar sua câmera acertadamente, de acordo com as orientações que eu vou passar aqui para vocês, com as dicas, com as especificações que eu vou falar de cada câmera. Vamos então destrinchar essa diferença entre as câmeras T7, T7+, e T7i, primeiramente, separando num bloco as câmeras T7 e T7+, porque elas são basicamente a mesma câmera. E nós vamos ver isso agora. Muito bem, colocando lado a lado aí as câmeras Canon T7 e Canon T7+, nós vamos ver que elas praticamente são a mesma câmera. A começar pelo processador, que ambas têm o mesmo processador, o Digic 4 Plus, e o sensor também de 24 megapixels APS-C. Ambas têm o mesmo tipo de lente, o mesmo kit de lentes, a 18-55, com aberturas de f3.5 em 18mm e 5.6 em 55mm. A faixa de ISO que essas câmeras compartilham é de 100 a 6.400, expansível até 12.800. Com relação ao obturador, tanto a T7 quanto a T7+, também possuem as mesmas características. 30 segundos na velocidade mínima, 1 por 4.000 na velocidade máxima e o modo bulb. Na parte de disparos contínuos, ambas fazem 3 disparos por segundo e a questão do foco possui 9 pontos, sendo que não existe o sistema dual pixel para vídeos, nem um sistema de foco por detecção de fase ou coisa parecida. Na questão de vídeo, a resolução máxima é de 1080p, ou seja, em Full HD a 30 quadros por segundo. Você tem, em ambas as câmeras, um LCD fixo de 3 polegadas de 900k ppi de resolução. A bateria, ela também é a mesma duração em ambas as câmeras, podendo fazer até 500 disparos, desde que se utilizando predominantemente o viewfinder. Em termos de conectividade, ambas possuem Wi-Fi e NFC, mas nenhuma delas possui Bluetooth. E nenhuma delas tem a tão procurada entrada para microfone externo. E nesse último item, flash, é onde reside a principal diferença entre essas câmeras. A Canon T7, sem o mais ou sem plus, ela tem aí a sapata de flash sem o contato central. Isso vai fazer com que ela tenha incompatibilidade com alguns modelos de flash de fabricantes como Youngnu ou Godox. Veja bem, são alguns modelos de flash, não são todos. Os flashes mais novos já estão saindo compatíveis com esse sistema de sapatos sem pino central. E alguns flashes antigos, por meio de atualização de firmware, também acabam reconhecendo essa falta do pino central. Porém, ter no pino central já facilita. E nesse caso, então, a Canon T7+, leva essa vantagem por ter o pino central. Aliás, aqui é que reside a propaganda que a Canon fez quando lançou a T7+, dizendo que ela era uma nova câmera. Na verdade, esta câmera que é a T7+, é apenas a T7 com o pino central que estava faltando na T7 que foi trazida aqui para o mercado brasileiro. Se vocês não sabem, lá no mercado americano, no mercado europeu, a T7, sem mais, sem plus, sem nada, ela já vem com o pino central. Porém, a Canon acabou fazendo uma propaganda dando a impressão que a T7+, seria uma câmera nova, quando na realidade ela é apenas a T7 com esse pino central. E isso fez com que muita gente ficasse confusa, porque muitas pessoas acharam que esse mais aí da T7 queria dizer que ela é igual a T7i, quando na verdade isso não acontece. Muito bem, agora que você viu a diferença entre a Canon T7 e a Canon T7+, viu que entre elas basicamente não há diferença nenhuma, apenas a questão do pino central da sapata. Agora, então, nós vamos colocar lado a lado as características da Canon T7+, com a Canon T7i, para que você possa ver que a Canon T7i é uma câmera totalmente diferente. Então, vamos lá ver as diferenças aí entre T7i e T7i. Bom, olhando aqui lado a lado a T7i e a T7i, dá para perceber aqui, olhando pelo lado direito das especificações da T7i, que ela possui especificações um pouco mais avançadas aí que a T7i+. A começar pelo processador, que a T7i tem um processador Digic 7, que é um processador mais avançado, e isso vai refletir aí em você na inicialização da câmera, em imagens melhores, em ajustes mais precisos de ISO, e também na questão de disparos contínuos. Então, o fato é que a T7i tem um processador Digic 7, tem um sensor APS-C de 24 megapixels, mas como eu falei, sensor e processador dessa câmera, a T7i, são mais modernos. Então, essa câmera vai entregar para você uma qualidade melhor de foto e até mesmo de vídeo. Ambas têm a lente do kit 18-55, porém somente a T7i tem a lente com um motor de foco STM, que é aquele motor silencioso que não fica fazendo muito barulho. A desvantagem da lente do kit da T7i é que ela, em 18mm, tem abertura máxima de 4.0, enquanto que a T7i+, tem abertura máxima de 3.5. Isso vai fazer diferença? Em situações de boa luz, não. Absolutamente não. Em baixa luz, vai fazer diferença? Vai, mas não tanto assim. A T7i leva vantagem também na questão do ISO, que ela possui uma faixa de 100 a 25.600, expansível até 51.200. Na parte de obturador, praticamente, essas câmeras se equivalem. E na parte de disparos contínuos, em função do processador, você tem aí, na T7i, 6 disparos contínuos contra 3 disparos apenas na T7i+. Isso vai fazer diferença para você, que quer fotografar esportes, crianças correndo e cenas em movimento. Na questão de foco, é onde a T7i começa a dar um banho na T7i+, que ela possui 45 pontos de foco contra 9 da T7i+. E possui o famoso sistema de foco Dual Pixel. O sistema Dual Pixel é aquele que acompanha o seu rosto, rastreia o seu rosto e tenta manter o seu rosto em foco a maior parte do tempo possível. Não é sempre, mas a maior parte do tempo possível. Em termos de resolução de vídeo, outro banho aqui da T7i, com resoluções máximas de 1080p a 64 por segundo, a função de timelapse embutida, a questão de ter uma estabilização eletrônica. A maioria das câmeras DSLRs da Canon não possui estabilização interna no sensor dela. E a T7i faz parte dessas câmeras que não tem estabilização interna no sensor. Mas ela traz para você uma estabilização eletrônica. A Canon T7i também tem como vantagem o fato de ela possuir a função HDR quando está filmando em 1080p a 30 quadros por segundo. Essa função HDR aqui é aquela mesma que a gente encontra em celulares. Em termos de LCD, a Canon T7i também leva vantagem porque ela tem aí o visor articulado de 3 polegadas com uma resolução maior de 1040k PPI de resolução, que faz diferença sim em relação à T7i+. Quando você põe uma do lado da outra, o visor da T7i é bem mais nítido, bem mais claro. Na parte de bateria, uma pequena vantagem aí na duração da bateria da T7i, podendo fazer 600 disparos contra 500 disparos da T7i+. Lembrando que esses disparos é sempre utilizando mais e predominantemente o Viewfinder. E na parte de conectividade, a Canon T7i tem Wi-Fi, NFC e Bluetooth, coisa que não tem na T7i+. E por fim, como última característica importante da T7i, é o fato dela ter aquela entrada para microfone externo, o que é bem legal. Além disso, a Canon T7i vem com o pino central na sapata de flash. Então, nesse caso aqui, você não vai ter problemas de incompatibilidade com flashes de terceiros. Perfeito, então. Agora eu já tenho certeza que você já conseguiu ver a diferença entre as câmeras T7i, T7i+, e T7i. E chegou à conclusão que a Canon T7i realmente é uma câmera diferenciada, e que é uma câmera melhor que a Canon T7i+, e por consequência vai ser melhor também que a Canon T7i. Então, se você está pretendendo uma câmera de melhor qualidade, com mais recursos, com mais performance, você vai então optar pela Canon T7i. E entre a Canon T7i+, e a Canon T7i, a minha dica é que você opte pela Canon T7i+, em função da presença do pino central da sapata de flash, que vai fazer com que você possa utilizar outros flashes, e não somente os flashes exclusivos da Canon. Legal, então. Agora presta atenção nessas dicas que eu vou passar para vocês. Aqui nas telas finais eu vou deixar o link para duas playlists bem legais aqui do canal. A playlist Melhores Câmeras para você gravar vídeos, e a playlist Guia de Fotografia para Iniciantes. Se você ainda não viu essas playlists, basta clicar nas telas finais, ou então na descrição aqui do nosso vídeo. Está tudo ali na descrição que você pode entrar lá, conhecer os vídeos, maratonar, e começar a travar conhecimentos de fotografia, e também conhecer várias câmeras, e outros recursos aí que são legais aí para você começar a usar as suas câmeras, seja ela uma T7i, T7i+, ou uma T7i. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado!